Olá a todos, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre dietoterapia. Dietoterapia é uma terapia baseada em uma dieta. O que é uma dieta, na verdade? A dieta é o estilo de vida que você tem na questão alimentar, ou seja, o que você ingere de alimento todos os dias. Lembrando que a maioria dos produtos que a gente tem no supermercado, industrializado, e aquela coisa toda processada, isso não é um alimento natural verdadeiro, isso é mais um produto alimentício. E sobre esse assunto, a dietoterapia, eu quero falar em específico hoje sobre calorias. Você aprendeu que caloria é tudo a mesma coisa, afinal de contas o que é importante é a quantidade de calor que o seu alimento vai produzir no seu corpo, ou seja, a formação de energia que vai culminar lá na glicólise, lá na oxidação, lá no ciclo de Krebs, no processo oxidativo e essa coisa toda, para no final das contas gerar ATP, que é a moeda energética do corpo. Tá, beleza. Calorias, a maioria das dietas que você conhece, elas usam muito o termo calorias, ou seja, não ultrapasse as suas calorias diárias, se você comer muita caloria, é claro que você vai engordar. E essa coisa toda, tá? Mas na verdade não é bem assim. Uma caloria é diferente de outra caloria. Como assim? O nome é o mesmo. Ok, o nome caloria é o mesmo, mas você há de convir comigo e concordar comigo que as calorias que existem, por exemplo, em um refrigerante são calorias. Ou seja, você está comendo calorias, tá? Você está ingerindo 200 gramas, 200 calorias, mas afinal de contas essas calorias, elas são, digamos que calorias vazias, ou seja, elas não têm uma quantidade de nutrientes essencial para o seu corpo. Então, quando você come algum alimento que é pobre em nutrientes, que a maioria dos processados, a maioria dos produtos alimentícios que a gente tem no supermercado, tipo bolacha, biscoito, pães, essa coisa toda, eles são muito pobres em nutrientes. Você come, mas ao mesmo tempo que você come, aquilo é absorvido, o seu corpo não entende que você realmente se alimentou. Por quê? Porque você não ingeriu nutrientes. O seu corpo, ele precisa de nutrientes para funcionar. Sem nutrientes, quando eu falo de nutrientes, eu estou falando de vitamina, de minerais e de enzimas, tá? O seu corpo precisa disso para funcionar. Não adianta você jogar dentro do seu corpo somente calorias, tá? Adivindas, por exemplo, de carboidratos. Não, você tem que absorver o seu alimento, você tem que comer o seu alimento, mas esse alimento, ele tem que ter um teor de vitaminas. Porque, afinal de contas, até mesmo para gerar a energia necessária, que é a ATP lá no final do processo de metabolismo, você precisa desses nutrientes. Por exemplo, quando você vai gerar ATP no seu corpo, todas as células, as células do corpo, todas fazem isso, você precisa, lá no ciclo de Krebs e principalmente na fosforilação oxidativa, você precisa, por exemplo, de coenzima Q10, você precisa de magnésio, você precisa de vitamina B2, vitamina B3, você precisa de vitamina B6 para quebrar as proteínas e para que você possa fazer a desaminação e a transaminação dos aminoácidos, tá? Você precisa, por exemplo, de vitamina B1 para que você possa produzir ácido clorídrico no seu estômago. Agora, quando você come 200 calorias de um alimento que não tem nenhum nutriente significativo, vitaminas, minerais e enzimas, você simplesmente está enganando o seu corpo. E daí a pouco o seu corpo vai gritar de lá, Ei, você não mandou nutriente. Sem nutriente não dá para trabalhar. Sem matéria-prima não dá para levantar essa parede. Sem matéria-prima não dá para produzir fogo e nem energia. É mais ou menos assim para você entender. Então você precisa de uma alimentação saudável, mais natural possível, a gente chama de alimentação de verdade. Ou seja, aquilo que o seu avô e a sua avó, o seu tio, a sua tia, o seu bisavô costumava comer lá no passado. Eles iam lá na horta, arrancavam lá umas folhas de couve, arrancavam lá umas folhas de oropronobis, pegavam lá um cará, um inhame, uma batata doce colhida lá, pegavam lá uma taioba, picavam aquilo tudo, faziam ali uma sopa, faziam ali um guisado, tá? Colhiam o ovo lá da galinha, vinha, fazia aquilo e comia. Então o pessoal era muito mais saudável do que hoje, por este fato. E hoje a gente ainda tem um agravante muito pior, que são as toxinas e os agrotóxicos, por exemplo, que naquela época, há muitos anos atrás, a gente não tinha. Então hoje, mais do que nunca, você precisa de ingerir nutrientes. Hoje você tem que ingerir nutrientes, vitaminas, minerais e enzimas, principalmente em uma maior quantidade do que no passado, justamente para promover esse detox corporal, desse lixo que a gente está colocando para dentro todos os dias, na respiração, nas comidas cheias de agrotóxico e essa coisa toda. Então a dietoterapia é uma terapia através da dieta e você tem que saber muito bem como você vai escolher os seus alimentos destinados a cada fim. Por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, uma pessoa que tem problema com pressão alta, uma pessoa que tem fibromialgia, uma pessoa que tem neuropatias, os alimentos podem variar de pessoa para pessoa justamente para ajudar essa coisa aí, para reverter os processos de doença que essa pessoa tem. Os alimentos são funcionais, eles funcionam como cofator de reverter os processos de doença. E isso aí você pode aprender, você pode tomar conhecimento e ficar sabendo, por exemplo, fazendo o curso de naturopatia. Uma das disciplinas do curso de naturopatia é dietoterapia. E a dietoterapia você vai estudar sobre, por exemplo, dieta low carb, dieta cetogênica, dieta do tipo sanguíneo, dieta de Atkins e por aí vai. Ou seja, você usa os alimentos, a dieta, para reverter os processos patológicos do seu corpo de cada pessoa de uma certa maneira. Agora, a questão calórica é realmente um problema muito sério, porque a maioria dos profissionais ainda tem essa ideia maluca de que caloria é caloria. Agora, eu te pergunto, por exemplo, se você tem que comer 2 mil calorias no dia, você pode comer isso, por exemplo, em pães, em massas, em arroz, em rosquinhas, em biscoitos e tudo mais. Você come 2 mil calorias em tudo isso que eu acabei de falar. Em embutidos, tipo as carnes processadas e embutidas que a gente tem no mercado, você pode comer 2 mil calorias nesses produtos. Mas eu quero saber se no final das contas você vai estar nutrido. Uma pessoa nutrida é aquela que ingeriu a quantidade eficiente e suficiente de nutrientes. E o que eu acabei de falar para vocês, os alimentos que eu acabei de falar para vocês, vai deixar o seu corpo no vazio. Ou seja, você não vai ingerir uma boa quantidade de nutrientes, infelizmente. E por isso que a gente está tendo essas epidemias malucas de doença que a gente nunca viu nem falar o nome. E tem pessoa que acha bonito quando o médico fala para ele, você está com uma neuropatia periférica? Ou você está com uma neuropatia não sei da onde, da onde, da onde, ele acha aquele nome tão bonito e começa a espalhar para os outros. Eu estou com isso, eu estou com isso, o médico falou que eu estou com aquilo. Mas a questão é resolver o problema. Se você gostou do vídeo, por favor, dê um like, dê um joinha aí, compartilha esse vídeo e se inscreva aqui no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho